Oi, meninas! Eu queria mostrar um pouquinho pra vocês da minha penteadeira. Ali faltam uns detalhezinhos ainda que meu marido não terminou, mas o resultado tá ficando ótimo, lindo. Eu tô amando minha penteadeira. Sempre tive o desejo de ter. E olha aqui, gente, que coisinha mais fofa que ficou. Ficou lindo, lindo. E foi meu marido que fez pra mim, com a madeira MDF. Ficou lindo, lindo. Aí eu coloquei algumas coisinhas, ó, tipo esse porta-batom no formato de beijo. Eu vi na internet, achei fofo, tentei fazer com papelão. Muito lindo, minha foto. Algumas coisinhas, tipo esse sapato aqui, ó. Eu vi na internet, achei coisinha mais linda. Tentei fazer até que deu certo, né? Mas eu quero falar que a minha penteadeira ficou só linda, perfeita. Eu adorei. Ficou toda linda. Falta alguns retoques, né? Porque meu marido não é nenhum macineiro profissional. Ele tá iniciando agora, né? Mas o resultado ficou ótimo. Ele fez também esse criado mudo também, de madeira. Ele fez e eu pintei. Eu amo essa cor rosa. Pode observar que a maioria das coisas do meu quarto é rosa. Gostei muito, muito, muito mesmo. Muito lindo. Duas gavetas. Fofo. Ficou lindo. Eu adorei. E tá aí, meninas. Não vou entrar mais em detalhes, mostrar as gavetas e nada. Quando eu terminar, quando a gente terminar esses retoques, eu vou mostrar com mais tempo o que eu tenho dentro das minhas gavetas, tá? Cada coisinha ali em cima. E isso aí eu me inspirei nas meninas aí que faz o tour pela penteadeira, que achei lindo. Gostei muito. Parabéns pra vocês. Nota mil. Pra todas. Eu não vou falar nomes aqui, não. Porque eu adorei todos que eu vi das meninas. Todos, todos, todos. Desde já, muito obrigada, viu? Beijo, beijo, beijo.